O que se sabe esses seres fantásticos existem na literatura apenas e vivem na Transilvânia. Mas Bento Carneiro deve ser de outra sepa. Terá o nosso vampiro brasileiro o mesmo encanto do famoso Conde Drácula? Que é o mesmo poder de enlouquecer as mulheres. Ai, essas mulheres da internet. Mais uma mulher trouxa que cai no ponte do vampiro. Ai, patrão não é bobo não, patrão não é mole não. Marrita a lei da gravidade. Tanto vampiro do congresso ainda não acabaram com essa lei. Confundiram o patrão outra vez com o arubu. Foi arubu não. Foi com o licópio da polícia. O licópio tava voando por cima da favela. Os traficantes mandaram bala nele. Tomei cinco tiros com a lomba. Mas patrão, eu só tô vendo só quatro furos, patrão. Por onde é que esse outro furo que essa última bala entrou? Não dá pra mostrar aqui do fantástico, né? Vampiro brasileiro. Cuidado, você que tá assim. Vou lhe pichar mais, não. Mas não consegui um beijo na boca de uma chinesa danada de boa. Chinesa danada de boa? Mas isso não é mais de são, patrão. É. E essa chinesa que eu tô falando, ela tá com pneumonia asiática. Patrão, olha só, patrão. Um monte de mulher da internet, patrão. Tu tem que marcar em quanto, patrão? Patrão, é um homem de sorte. Eu sou mentirento, cara. Eu tenho que confessar pra você, eu sou mentirento. Mentir pra ela que nem todo mundo faz na internet. Eu fiz também mentir pra ela. Falei que eu era um galã de novela. Caluma, tô ouvindo o passo. É, patrão, deve ser até essas tais mulher da internet que tá vindo aqui pra que não traga um patrão. Que hora que é, Caluma? E a noite em ponto, patrão. Ela esqueceu até, velho. Abandonar eu, depois das doze badalas noturnicas da minha noite. Se ela não quiser namorar eu, minha vingança será maligrida. Ela que se prepare pro beijo do vampiro. Tá mais pro beijo do vampiro, não é, seu impostor? Quem você pensa que é? Não sou. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Aquele que vem do aquém, do além, a dor de que vive os mortos. De vampiro eu entendo. Já enfrentei vários. E nenhum fica se passando por mim pra ganhar mulher na internet. Tem vergonha na cara, não? Na cara eu tenho dois olhos, na nariz, uma boca cheia de dente. E toma cuidado, senão eu mordo ou cê, seu caficheiro. Eu já enfrentei o Victor, o Nosferatu, o Godzilla e o Grande Boris a novela inteira. Você acha que eu vou ter medo de um vampiro mequetrefe que nem você? Vai ficar sabendo que Patrão é um vampiro do sexo masculino. Você se aproveitou do meu sucesso da novela pra ganhar mulherada. Vai trair mesmo. Ah, elas vinheram. Antes de ontem eu marquei encontro com elas no sumitério nas doze badaladas noturnicas. Eu tava lá, andando pelas tumbas, pelas catacumbas. Aí dotei atrás de mim duas sombras. Era Sandy e June. Que Sandy e June, cara. Era a mulher e o pitbull dela. O cachorro batia a grito. Mulher eu catei pra mim e trouxe aqui pro castelo. Fiquei tremendo escurinho. Não acendi a luz pra ela não ver que eu era eu. Isso é muito parecido comigo, né? Parecido, parecido, mas não é. Nós temos um jeitão. Né? Aproveitei e fui logo mostrando meu órgão pra ela. Isso? Mostra bem também, Patrão. Ah, mostra, Patrão. Mostra, Patrão. Vai, mostra, mostra. Vai, mostra. Ela falou pra eu Vem com tudo gostosão. Vem, Rodrigo. Vem, Rodrigão. E aí, o que aconteceu? Você falhou, papudo. O que que é isso? Mas você queimou meu filme? O meu anel, ele não falha nunca. O meu anel é capaz de tudo. Eu sou até capaz de entrar no teu corpo. Sai pra lá, descerna. Calunga virou pó. Eu perdi, Dani, beira a margem e isso. Você falhou de novo, bicho feio. Você tá com inveja de mim? Isso sim. Aí, ó. É uma boa ideia. Você falou que eu tô com inveja de você? Então, você se prepara que eu sou balangar a minha capa. Nós dois vai ficar com a mesma cara. Você tá duvidando, eu? Já! Olha o que você fez, seu vampiro incompetente. Vampiro brasileiro. Vampiro brasileiro.